Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo sobre o Memorial do Convento. Hoje vamos falar das personagens que dão vida a esta obra. Estas estão organizadas em dois grupos, o Grupo do Poder, também conhecido como os Riquinhos, com o malto da aristocracia e alto clero, e o Grupo do Contra-Poder, também conhecido como os Pobrezinhos, com o malto do povo e com menos poços. Talvez se a Belimunda se dedicasse a trabalhar e não a procurar à vontade, conseguisse estar melhor na vida, mas pronto. Bom, comecemos pelo Grupo do Poder. Os ricos têm sempre prioridade, não é verdade? Neste canal somos educados, por isso primeiras senhoras, por isso começamos com a Dona Maria Ana Josefa, Sua Excelência. Embora numa posição favorável, em termos sociais, não é propriamente uma personagem com quem vocês digam Epá, que grande a vida, quem me dera. Dona Maria é descrita, nas doces palavras de Saramago, como uma devota parideira que veio ao mundo só para isso. Uau! Serve para fazer bebés e pouco mais. Representa o papel da mulher da época, uma esposa submissa e objeto da vontade do homem. Dona Maria ocupa o seu tempo livre a rezar, falar com as aias, dormir com o seu cobertor de penas que veio da Áustria, ela é super obcecada por ele, e a ter sonhos impróprios com o seu cunhado. E depois reza mais para compensar estes sonhos. O rei D. João, porcorre o corredor que vai desde o seu quarto ou da rainha, sim, porque dormir juntos seria demasiado, mas em defesa do rei eu também não conseguia dormir com aquele cobertor de penas a fazer calor. Sobe para a cama, faz o que tem a fazer e volta. Em seguida temos D. João V, a.k.a. o melhor marido de sempre. Um tipo vaidoso e egocêntrico, que só pensa nos seus sonhos e aspirações enquanto líder do país, sem grande preocupação pelo povo. Provavelmente, o máximo de preocupação que expressa, pelos menos favorecidos, é tirar moedinhas para eles durante os corteiros reais, como um rapper num videoclipe. Esta personagem representa o poder absoluto, e quer que o seu reinado seja lembrado por algo grandioso, por tornar a vida da população melhor. Não, estou a brincar. Ele quer que seja marcado por construir o enorme e grandioso convento de máfora. Nada descreve melhor um reinado do que um pedaço de calhau enorme. Por falar em legado, D. João deixou, orgulhosamente, bastantes filhos bastardos em resultado das suas ações na área da vida louca. Mais uma vez, marido de sonho. Vamos agora para o segundo grupo, os do contrapoder, os pobrezinhos. Mais uma vez, primeiras senhoras, por isso começamos com Belimunda, uma jovem de 19 anos que gosta de ver as pessoas por dentro, creepy, e recolher vontades. Supostamente, ganhou estes poderes na barriga da sua mãe, onde esteve o tempo todo de olhos abertos. Uau! 9 meses seguidos a olhar para a placenta. É uma mulher corajosa e persistente, e disposta a lutar pelo seu amor e felicidade. É retratada como alguém para quem o seu homem olha de igual para igual, hashtag girl power, algo pouco comum na época em que o romance tem lugar. Por falar no seu homem, falemos agora de Baltazar. Um tipo porreiro, fiel, simples, um ex-soldado que foi abandonado pelo exército, assim que perdeu a sua mão esquerda. Que maus! Podiam tê-lo deixado usar uma pistola na mão direita, mas pronto. Em vez disso, Baltazar teve que fazer uma mudança de carreira, dedicando-se, juntamente com um gancho, como sua mão esquerda, a trabalhar como talhante e a guardar bois nas obras do convento de Máfora. Nunca é demasiado tarde para encontrares a tua verdadeira vocação. Quando conheceu o padre Bartolomeu, de quem vou falar a seguir, Baltazar tornou-se parte do sonho de criar uma máquina voadora, a Passarola. Baltazar e Belimunda quase que se podem tratar como uma só personagem. Nas palavras de Saramago, já sabemos que destes dois se amam as almas, os corpos e as vontades. Baltazar está sempre lá para dar a mão a Belimunda, mesmo só tendo uma. O padre Bartolomeu é um padre cientista. Duas palavras que meio que são antónimos nesta era, não é? Ignora os fanatismos religiosos e dedica-se, em vez disso, ao seu sonho de criar uma máquina voadora, a Passarola, como já disse. Como era de esperar, a Inquisição, que é basicamente a polícia da Igreja que matava quem não acreditava em Deus, não achava muita piada a isto. E por isso, ele tornou-se um alvo, tendo até que fugir para a Espanha. Em seguida, temos Domenico Scarlatti, um músico criativo cuja música é uma figura incómoda para o poder devido ao seu efeito libertador nas pessoas. Mesmo assim, conseguiu arranjar um emprego a ensinar música à filha do rei. Este participa, em segredo, no projeto da Passarola com o Padre Bartolomeu, o que mostra uma relação interessante entre a arte e a ciência no que toca a inovação e progresso. O cravo, o instrumento que ele toca, simboliza o ultrapassar a parte material da vida e atingir todo o seu verdadeiro potencial. Curiosamente, embora italiano, Scarlatti não faz pasta nenhuma vez durante o romance. Fun fact, tanto Domenico Scarlatti como o Padre Bartolomeu existiram na vida real, ao contrário das outras personagens. Falemos também de Sebastiana Maria de Jesus, a mãe de Belimunda. Ela foi perseguida e condenada pela Inquisição. Acusada de blasfémias e heresias, levaram-na para um alto de fé no Rocio, onde levou a Soites e depois foi deportada para Angola. É aí que se despede de Belimunda, por telepatia, claro, para não a embaraçar em público. É por seu intermédio que ela conhece Baltazar, que wingwoman. É ainda de destacar o Povo e o Cler. O Povo é o el mais fraco, recheado de gente sem recursos, exposto às provas mais duras, mas curiosamente é de onde surgem as figuras mais surpreendentes, feitas de coragem e resiliência, tal como Belimunda e Baltazar. Em relação ao Cler, José Saramago é implacável relativamente à Igreja Católica, a que se refere em muitas das suas obras. Tal como falámos no vídeo de apresentação, o governo português não integrou o romance O Evangelho Segundo Jesus Cristo na lista de livros pré-selecionados ao Prémio Literário Europeu, considerando que a obra era ofensiva para os católicos. Ofendido com a atitude, Saramago mudou-se para a ilha de Lanzarote, nas Canárias. Na obra Memorial do Convento, a ação tem lugar em pleno auge da Inquisição, que não é propriamente a parte mais bonita da história da Igreja. O Memorial do Convento tem uma lista rica de personagens bem descritas, cada uma com sonhos e aspirações próprias que dão dinâmica à história. No próximo vídeo, vamos resumir a mesma, assim neste estilo pouco sério e sereno, com piadas medíocres por todo o lado. Espero que gostes, que te ajude no teu percurso até ao Exame Nacional. Se for esse o caso, subscreve, mete like e vê o nosso Patreon na descrição, onde terás acesso a mais recursos exclusivos para poder estudar melhor. Obrigado a todos os nossos patronos por tornarem este projeto possível e até já! Tchau! 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 Tchau!